Olá, a ONU News conversa agora com o Sérgio Murilo, que é diretor de Governança Ambiental e Social do Grupo Ser Educacional. Ele está aqui em Nova Iorque participando da Conferência dos Estados Parte da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Oi Sérgio, tudo bom? Tudo bem, estou à sua disposição. Obrigada por estar falando conosco hoje, porque eu sei que as atividades do COSP-17 estão bastante intensas, certo? Certo, bastante intensa. Eu tive a oportunidade de estar na COSP-10 e 11, 10 foi exatamente a comemoração dos 10 anos da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foram 10 anos, digamos, de consolidação das normativas da Convenção e nós teremos mais 10 anos pela frente justamente para fazer a implementação da Convenção. Então, desde esse período que nós participamos, inclusive em 2017 nós lançamos a candidatura da senadora Mara Gabrilli ao Comitê de Monitoramento da ONU. Em 2018 nós tivemos a vitória da Mara em segundo turno e agora recentemente ontem nós tivemos a notícia que a Mara foi eleita no primeiro turno. Então a COSP é um espaço muito importante de debate das questões voltadas às pessoas com deficiência. Os países partes, os estados partes que participam da COSP têm uma responsabilidade muito grande na implementação dessa agenda mundial que é discutida aqui em Nova Iorque. Nós, enquanto instituição de ensino, enquanto organização do terceiro setor, através da UniNassal, do Instituto Ser Educacional, a gente sempre tem, digamos, esse cuidado, esse zelo de levar para o Brasil essa consolidação dos resultados, dos relatórios e aí sim colocar em prática em todos os estados. Perfeito. E eu queria escutar de você um pouquinho sobre as ações que vocês fazem lá em Recife, mas também que agora já virou até internacional, como a gente vinha falando um pouquinho antes de começar nossa entrevista. Conta para quem está ouvindo a gente. Exato. Primeiramente, eu tenho uma experiência pessoal. Tinha um grande amigo nosso que sofreu um acidente, ficou tetraplégico. Então ele foi a nossa grande inspiração, o Sérgio Caribé. Hoje ele é procurador do Ministério Público e é o coordenador da política de acessibilidade do TCU. Então, vendo a situação do Sérgio, eu, digamos, vesti a camisa do movimento. Então, dentro da UniNassal, nós começamos a desenvolver uma série de projetos interessantes voltados para a pessoa com deficiência. A gente começou a mapear quais os principais problemas que as pessoas com deficiência tinham. Então, a gente viu que um grande problema seria a ocupação dos espaços públicos. Como a pessoa com deficiência poderia ir na praia? Como a pessoa com deficiência poderia andar de bicicleta? Foram dois pontos iniciais que nós pensamos. Então, criamos em parceria com o governo do estado um projeto muito lindo chamado Praia Sem Barreiras. Então, é uma esteira anfíbia, é uma esteira que fica na areia. Então, a pessoa que utiliza a cadeira de rodas, ela chega, transita por essa esteira e vai até uma tenda. Quando chega na tenda, os alunos da UniNassal recebem essas pessoas e transportam para a cadeira anfíbia e elas vão tomar um banho de mar com toda a segurança. Lembrando que em Recife nós temos tubarões, mas a gente toma banho na área seca e a parte dos tubarões é uma área bastante restrita. Não se preocupem, podem visitar Pernambuco tranquilamente, né? Então, esse é o Praça Sem Barreiras. E no Praça Sem Barreiras nós temos também o vôlei sentado, onde a gente faz uma interação do público com e sem deficiência. As pessoas sentam na areia e jogam vôlei, pessoas com e sem deficiência. Então, é um projeto muito bonito. Depois nós vimos que uma pessoa com deficiência tem muita dificuldade em andar de bicicleta. Então, nós criamos um bicicletário, inclusive, foi o primeiro do Brasil que atende múltiplas deficiências. Então, muito lindo projeto, projeto simples. A gente funciona dos domingos e feriados. Um projeto que já está em 12 estados brasileiros, né? Participando lá de várias atividades. Quando tem um passeio ciclístico, o pessoal é convidado, as bicicletas já saem na frente e a gente participa bem ativamente. Mas eu queria entender um pouquinho mais, assim, com certeza essas iniciativas todas fomentam a inclusão dessas pessoas socialmente e, provavelmente, a autonomia. Mas eu queria escutar de você. Quais são os resultados que, de fato, vocês enxergam com essas iniciativas? Olha, primeiramente, nós proporcionamos que as pessoas com deficiência saiam de casa. Se socializem, façam amizades, curtam a natureza. Então, a partir do momento que você sai de casa, vai numa praia, você pega uma bicicleta e pedala, senta aquele ventinho no rosto, para eles isso é fantástico. A gente sabe que existe uma discriminação até por parte da família, né? Muitas famílias escondem aquela pessoa com deficiência, a isolam da sociedade. Então, a gente viu que, através desses projetos, a gente consegue incluí-las, não é? Então, a participação é muito efetiva. Os familiares vão com seus filhos, seus parentes, até o projeto. Então, há uma socialização. Então, isso melhora muito o relacionamento deles dentro de casa também, né? Então, acho que essa vontade de viver que eles têm é muito grande. E a gente precisa gerar oportunidades, seja através do esporte, como também na geração de oportunidades através do estudo, né? Nós temos um projeto muito bonito, que é o programa EAD Social, da Uninassal, onde a gente oferece bolsas de graduação para pessoas com deficiência, né? Ou pessoas que estão cuidando de pessoas com deficiência. Então, vejam, pessoal, que projeto lindo e simples. Nós identificamos que as mães que têm filhos com doenças raras, lembra aquele caso de microcefalia que aconteceu no Brasil? Elas são cuidadoras 24 horas dos seus filhos, né? 70% delas foi abandonada pelos maridos. Elas estão desempregadas, estão depressivas e a rotina diária é extenuante em relação ao cuidado com o filho. Elas jamais teriam condições de sair de casa, pegar um ônibus e ir numa faculdade. Foi o que nós fizemos? Demos uma bolsa de graduação gratuita. Então, hoje ela fica em casa. 100% online. 100% online. Ela fica em casa, estudando e cuidando do seu filho. Ela termina a graduação, ela recebe uma pós-graduação. Quando ela terminar a pós-graduação, ela vai ter uma prioridade de contratação nas unidades da Uninassal. Então, você consegue transformar a vida dessa mãe através da educação. E a gente foi mais além. Inclusive, a senadora Mara Gabrilli, quando era deputada, lançou esse projeto em Pernambuco, que é o Mãos Livres. A gente também concede bolsas de graduação para jovens tetraplégicos. Aí você me pergunta, Sérgio, como é que ele vai estudar se ele não mexe as mãos? Aí foi criada uma tecnologia assistiva em Pernambuco, através do Instituto Hands Free, que apenas com um fone de ouvido, uma tecnologia, essa pessoa tetraplégica consegue manusear o mouse e estudar através do computador. Então, nós temos vários jovens que receberam essa bolsa. E fomos mais além. Vimos que jovens do espectro autista tinham condições também de estudar. E oferecemos as bolsas de graduação. Então, temos um grupo estudando, fazendo a graduação e, com certeza, eles vão finalizar. Então, através da educação, através do ensino à distância, a gente viu que o ensino à distância é uma ferramenta muito poderosa na transformação social das pessoas com deficiência. Até porque existe uma baixa qualificação desse segmento. Então, o número de pessoas analfabetas hoje no Brasil que possuem deficiência beira a casa dos 20%. Nós temos mais de 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então, é um número muito alto. Apenas 7% atinge o ensino superior, tem acesso ao ensino superior. Então, a partir do momento que a Uninasal concede a bolsa, e através do Instituto Ser Educacional, a gente até, digamos, deixa isso como exemplo para que outras ONGs, outras instituições de ensino também façam isso. São bolsas online que podem ser suportadas facilmente pela Instituição de Ensino Superior. E a gente pede que todo mundo pegue essa ideia e amplifique essa quantidade de bolsas que a gente vai estar beneficiando muita gente. Eu queria escutar também, porque durante a COSP são 190 nações que se reúnem para falar sobre ações, atividades, políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência. Eu queria escutar de você, ou de alguma experiência de algum colega da delegação, alguma coisa que vocês viram que foi de muito impacto e que você imagina que possa ser implementada no Brasil. Olha, a gente está identificando experiências aqui em Nova Iorque durante a COSP que a gente possa justamente levar para o Brasil. Então, assim, toda a delegação brasileira vem mapeando algumas experiências importantes. Eu acho que a COSP dá essa oportunidade, essa interação entre os países e a gente tem condições de intercambiar. O nosso projeto, por exemplo, o Bike Sem Barreiras, inclusive através do espaço que vocês estão nos dando, é uma oportunidade de a gente também levar para outros países. Você imagina a Índia, que se utiliza muito da bicicleta. Então, poderíamos levar para a Índia o Bike Sem Barreiras. Então, são experiências como o Bike, como o Praia Sem Barreiras, que não é só na praia, pode ser usada também em rios, bem legal, e que são experiências que o Brasil pode exportar para outros países. Então, assim, até sexta-feira a gente vai sentar, fazer uma consolidação desses projetos internacionais e ver o que a gente pode levar para o Brasil. Mas, com certeza, tem muita coisa boa. A gente vai querer saber depois. Com certeza. E para a gente finalizar, como que você avalia hoje as políticas públicas para pessoas com deficiência no Brasil? Qual que é o grau de avanço que você enxerga que foi feito nos últimos anos? Olha, nós temos a legislação muito importante, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Mas a gente precisa implementar a Lei Brasileira de Inclusão. A gente precisa punir todas aquelas pessoas ou empresários ou governos que não estão cumprindo a Lei Brasileira de Inclusão. Eu até proponho aqui, publicamente, não só para o Brasil, mas para todos os países, os estados partes, um grande revogaço. O que é o revogaço? É a revogação de muitas leis, digamos, inócuas nos países. Se você pegar hoje a quantidade de leis que existem no Brasil, além da LBI ou em qualquer outro país, é algo absurdo. É algo que é desconhecido por parte da população. Então, se você desconhece uma lei, você não cumpre. Se o próprio governo, as autoridades desconhecem, eles não vão punir. Então, o que tem acontecido é isso. Em Recife, nós fizemos, através da Uninasal, um revogaço na cidade do Recife. Então, eram 80 leis voltadas para pessoas com deficiência. Praticamente, nenhuma pegou. Então, nós propusemos revogar algumas leis, unificar outras e propor outras leis. Então, você diminui a quantidade da legislação e você divulga para que isso tenha ressonância dentro da sociedade e possa haver o cumprimento. Eu acho, assim, um absurdo você chegar, por exemplo, num restaurante aqui em Nova York, um restaurante em Recife, e você não tem um cardápio em braile ou um cardápio digital com áudio de inscrição. Como é que uma pessoa com deficiência vai frequentar aquele restaurante? Você chegar no hotel e não tem um quarto adaptado. Isso é muito grave. Você chega hoje no Recife ou em várias capitais brasileiras, você quer um táxi adaptado. Não tem. É muito difícil. Então, o que eu digo? As pessoas não têm deficiência. As cidades é que são deficientes para receber as pessoas com deficiência. Então, isso precisa mudar. Eu acho que todos os governantes que têm o papel de fiscalizar e de punir precisam realmente punir ou mesmo serem punidos, porque muitas vezes o poder público não cumpre o seu papel. Tá certo. Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Espero que a gente se fale em breve para você contar o que saiu de bom do final da COSP. Teremos muitas novidades. Queria agradecer imensamente a vocês, ao espaço, ao espaço internacional e que com certeza que a experiência brasileira possa, digamos, chegar a outros países e a gente possa também trazer de outros países experiências concretas para o Brasil. Eu te agradeço muito. Obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.